Vou pra cadeia agora, não dá nada não. E você sabe que não vai ficar preso, né? Aqui mesmo. Você sabe que não vai ficar preso? Não sei. Você falou pra mim agora, Arthur, vou ficar lá três meses só e sai. Você não vai ficar três meses? Pode ser mais, não dá nada não. Não, não, é menos, cara, é menos. Aqui, ué? Não, eu vou te indicar um ministro do STF, Fachin, esse é o cara, velho. Ele, se você tiver qualquer condenação, ele vai tirar de você essa condenação. Você topa?